Ansiedade, estresse e tensão. Tudo isso junto pode refletir impactando sabe aonde? Na sua saúde bucal. Pois é, um levantamento indica que 40% dos brasileiros sofrem de bruxismo e a principal causa está associada a esses três sintomas. Olha só. Quando o estresse ou a ansiedade te dominam, como você costuma reagir? A cada 10 brasileiros, 4 têm o hábito de ranger ou de apertar os dentes para aliviar essa tensão emocional. A compressão exagerada dos dentes caracteriza o que na odontologia é conhecido como bruxismo. Segundo a dentista Letícia Carvalho, a ansiedade e o bruxismo têm tudo a ver. Tanto a ansiedade quanto o estresse, correria do dia a dia, tudo isso ocasiona no bruxismo durante a noite. No Brasil, quase a metade da população sofre de bruxismo e a maioria delas sem nem saber. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 40% dos brasileiros têm o hábito de ranger, deslizar ou apertar os dentes durante o sono ou até mesmo durante o dia, de maneira involuntária. E veja a história da dona Lourdes, a aposentada, que sofre com bruxismo. A senhora tem o costume de ranger os dentes, forçar o maxilar, acorda no dia seguinte até se queixando de dor aqui ou dor na cabeça por conta disso? Tem dia que sim, e às vezes acontece isso mesmo. Já procurou um dentista por conta disso? Já, eu uso até aquela plaquinha para poder dormir. Mas a senhora sofre de bruxismo? Eu sofro, infelizmente. A dona Sidneia não é diferente. Eu não sinto esses sintomas, mas o meu dentista diz que eu tenho. Dorme que nem uma pedra que nem percebe. É, mas eles que eu tenho. Tanto é que eu estou usando o aparelho, né, e depois eu vou ter que continuar usando o outro. O marido percebe que a senhora ranja os dentes? Dorme mais que eu. Mas ele ranja bastante, ele também tem. A senhora acorda com o barulho dele, mas ele não acorda com o seu. É. O transtorno causa dores musculares, alterações no sono e também estalos ao abrir e fechar a boca. Mas há tratamento? Sim, tem tratamento. Pacientes que rangem o dente ou apertam durante a noite, tem o tratamento com a placa miorrelaxante, que é uma placa de oclusão que usa durante a noite. E também casos mais severos, pacientes que já tem o desgaste ali dentário, a gente indica o tratamento com a toxina botulínica também, além da placa miorrelaxante. Alguns hábitos podem diminuir ou aumentar o risco de crises de bruxismo. Alguns cuidados podem ser tomados. Entre eles, a alimentação. É que o consumo exagerado de frutas cítricas, cafeína e refrigerantes pode gerar o acúmulo de resíduos ácidos na boca, o que pode provocar a erosão dentária e agravar ainda mais a condição. Por isso, a orientação é evitá-los. A mastigação. Mascar chicletes ou roer unhas pode gerar um padrão compulsivo e causar o transtorno. Também a qualidade do sono. Para ter um repouso profundo, é indicado não interagir com telas, como celulares e tablets, pelo menos por uma hora antes de adormecer. E o autocuidado, a prática de exercícios físicos e terapias psicológicas auxiliam na diminuição da tensão e do estresse do dia a dia, que pode dar o efeito de provocar o bruxismo. Pacientes que já sabem que são ansiosos, são mais estressados, têm uma rotina corrida, a gente indica procurar uma terapia, ter uma rotina mais leve ali, melhorar o sono. E tem casos que podem usar aparelho já antes, caso o paciente já arranja os dentes, mas sem necessidade de usar aparelho antes para corrigir a mordida, que também pode ser que melhore. Ou, se não melhorar depois, todo jeito tem que usar a placa meio relaxante durante a noite. Toda desordem funcional é provocada pela ansiedade, pelo estresse ou por fatores genéticos. Segundo estudos, muitas pessoas convivem com o transtorno do bruxismo sem ter ciência do problema. Uma vez que a compressão exagerada dos dentes acontece enquanto a maioria está dormindo. A principal recomendação é consultar com o seu dentista. Visitas periódicas ao profissional são importantes para a saúde bucal. E somente um especialista qualificado poderá avaliar tratamentos para solucionar o seu problema.